Obrigado por ter dado play. Eu me chamo Guilherme Bujaque, sou pastor e atuo como missionário em campo transcultural. Nessa série de podcast, feito para os leitores e ouvintes do Crentaços, falo sobre a vida a dois, trato desde o namoro, casamento, passando pelo divórcio e segundo casamento. Essa série foi elaborada em forma de perguntas, algumas que meus filhos me fizeram e muitas delas, que fui coletando ao longo dos meus anos como pastor de uma igreja. Se você tem alguma dúvida, envie pelo e-mail. Alguém ainda usa o e-mail? burjac.com.br Ou você pode me mandar um direct pelo Instagram, arroba burjac. Se preocupa não, que esses dados estarão na descrição deste episódio. Episódio de hoje, entrando na zona cinzenta chamada noivado. Oi, pastor, tudo bem? Estou num relacionamento há quatro anos. Conversamos sobre o casamento, mas minha namorada está um pouco temerosa, porque ainda não temos nada. Só muita vontade de casar. Se eu fosse dar um nome diferente para o noivado, eu chamaria de nem. Nem namoro, nem casamento. Se há um lugar que não é legal, é esse tal lugar chamado nem. Essa zona cinzenta chamada noivado tem que ter começo, meio e fim. Lembra do ditado? Quem casa quer, casa. Pois é, esse maldito ditado foi plantado na nossa mente como um mantra. Prorrogamos a idade de sair de casa dos nossos pais até o último minuto. Empurramos para um limpo temporal qualquer ideia que se aproxime disso. A idade em que as pessoas encaram o matrimônio está subindo mais e mais e mais a cada década. Por quê? Porque estão com medo. A base do relacionamento não é a segurança financeira. Bom, não pode ser. Pelo menos se você é brasileiro e tem mais de 25 anos, não viu a desgraça do Brasil que era na década de 80 e 90. É incrível que pessoas tenham se casado nessa época. Inclusive, creio eu, seus próprios pais. É correto não querer passar por dificuldades, mas é incorreto não querer viver por conta disso. Eu confesso que eu mesmo sou uma dessas pessoas que, por conta do medo, não fez muita coisa na vida. Por quê? Porque tinha medo de dar errado. Mas se eu estivesse esperando tudo dar certo para fazer alguma coisa, não teria tido quatro filhos. Tem o lance também de esperar o melhor momento, tipo o ordenamento de todo o universo e coisas desse tipo. Bom, esse tipo de alinhamento não existe. Nunca vai ter o momento perfeito. Vai ter o melhor momento do que o outro, mas perfeito? Esquece. Decida uma data e corra para o abraço. Oi, Buja. Tudo jóia? Estou noiva há dois anos e, bom, a aliança já nem serve mais no meu dedo. Não falamos mais sobre o assunto. Acho que ele se acostumou. Ele disse que ainda não é a hora. Há pessoas que estão bem acomodadas em seus lugares de conforto. Vou te contar uma história. Uma vez eu recebi uma mãe no meu gabinete. Ela estava perturbada com a situação do seu filho. Ele tinha 36 anos, de idade, solteiro, e ainda não demonstrava nenhum interesse em sair de casa. Ela e o esposo já eram aposentados e queriam, de alguma forma, morar num apartamento menor com menos despesa, mas isso implicaria também deixar o mala sem alça para trás. Ela me pediu um conselho pastoral. Então eu perguntei para ela. Seu filho tem um quarto para ele? Sim, pastor. Ela respondeu. Inclusive tem sua própria TV, seu próprio ponto de TV a cabo. E, recentemente, eu e meu esposo colocamos um ar-condicionado também. Sei, e como é que ele lida com as coisas dele? Tipo roupa, contas, alimentação? Ah, não, pastor. Eu mesmo cuido. Eu pego a roupa dele no banheiro, no quarto dele. Daí eu lavo e passo. Ele vem sempre almoçar em casa. Sabe como é, pastor? Comidinha da mamãe? Não. Tem igual, né, pastor? Daí eu disse para minha irmã. Ô, minha irmã, eu e quem quero ir morar na sua casa. Sabe, com essa história, quero te dizer que se você não colocar espinhos para causar algum tipo de desconforto, o seu noivo vai continuar nessa daí para sempre. Porque eu disse para aquela irmã. Minha irmã, se você também não colocar espinhos na cama desse seu filho, ele vai ficar até o dia de enterrar todos vocês. Se você não colocar espinhos e não gerar um tipo de desconforto, o seu noivo vai continuar nessa aí por um bom tempo. Avise-o de que você precisa de uma data limite. Se ele não quer avançar, você terá que decidir se estaciona com ele ou se segue em frente. Bojack, olha só. Estou noivo. Compramos um apartamento onde moro atualmente. Estamos pagando juntos esse apartamento. E também dividimos as dívidas do cartão. Temos também um carro que pagamos juntos. Mas como eu moro perto do meu trabalho, o veículo fica com ela. Em resumo, dividimos as contas, mas ainda não dividimos a mesma cama. Ela afirma que não temos ainda dinheiro para realizar a cerimônia de casamento. Bom, você já assumiu uma vida de casado. Pelo menos o ônus dessa vida. Não entendi por que ainda não se casaram. Eu recebi uma centena de noivos no meu gabinete. E boa parte deles eram maduros suficientes para darem esse passo em direção à vida 2. Mas não davam. Tudo por conta das despesas com a celebração de casamento. Algumas cerimônias de casamento custam uma pequena fortuna. Creio que esse sonho precisa estar de acordo com o propósito da vida do casal. Querem se casar ou querem dar um espetáculo. A ideia da cerimônia, pelo menos para os evangélicos no Brasil, é a de um culto de ações de graça pelo enlace matrimonial. Nada mais do que isso. Só que há uma indústria por trás disso tudo, onde se vende de tudo a um preço muito caro. A pergunta que fica é, vale a pena? Ouvi muitos casais dizerem que sim, que era um momento único. O engraçado é que um desses que falou que era um momento único se casou mais duas vezes. É único, e espero que seja. Mas precisa ser tão caro. A cerimônia é para a noiva. Não há dúvida em relação a isso. Tudo é pensado para a noiva. Tudo gira em torno dela. É o grande momento. Contudo, a cerimônia em si pode ser mais em conta e mesmo assim ser única. Recordo de um casamento em que fui convidado e que foi a cerimônia que me emocionou muito. Já fiz tanto casamento que chegar a ser impactado foi uma novidade para mim. Porque, sinceramente, toda cerimônia é igual. Até as novidades. Contudo, essa cerimônia teve algo especial. Ela foi conduzida por amigos e amigas do casal. Desde a ornamentação da igreja, ao celebrante, passando pela música e pelas lembranças. Os amigos fizeram tudo. A cerimônia foi simples e muito modesta, porém tudo muito lindo, emocionante e único. E cheio da presença de Deus. Jesus vai a festas. Se lembra disso? Acho que vocês precisam de um choque de realidade. Já possuem um ônus do casamento. Já é hora de usufruírem também o bônus. É isso, pessoal. A gente se vê, então, no próximo episódio. Que Deus te abençoe. Mamãe! É Deus, mamãe! A gente se vê, então, no próximo episódio. Legenda por Sônia Ruberti